Já está bem melhor. Ontem eu não conseguia fazer isso. Esse vídeo começou com eu na farmácia, só filmei a farmácia, porque agora ninguém filma mais. Tomando vacina. Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu tomar a quinta dose da vacina de covid-19. A moderna. Ih, Ed, está chovendo. A gente vai ter que ir de guarda-chuva, filho. Hoje é a terceira dose de reforço. Seis meses depois que eu tomei a anterior, então já estava na hora. Porque a última que eu tomei já estava perdendo efeito, então tomei. Porque não queremos passar por aquilo de novo que passamos. E aí ontem eu tomei a vacina. Foi ontem? Antes de ontem. Mas ontem ainda estava bem pesado o meu braço, que eu não conseguia fazer isso, mas agora já está bom. Não tive também efeito nenhum, reação nenhuma, nada. Como das outras vezes, só senti o braço bem pesado. Essa também aqui na Suíça é abivalente. Eu sempre tomei da moderna. E uma coisa interessante também que eu postei no Instagram, e muita gente respondeu. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, arroba ela é americana, derlangliana, foi que desde que a pandemia acabou, tiraram, né? Assim, a recomendação da vacina, aquela campanha toda que estava, negócio de vacina, de covid, não sei o que, tiraram. E eles deixaram só a recomendação para quem tem doença pré-existente e quem é paciente de risco, grávida, alguma coisa assim. E aí, né? Sendo essas pessoas, o governo assume o custo, né? Porque aqui na Suíça, vale lembrar que não existe saúde pública. Não existe saúde pública. Então, para todos os outros que quiserem tomar vacina, né? Assim, que não é obrigado, nunca foi obrigado. E para todos os outros que quiserem tomar vacina, que não seja paciente de risco, tem que assumir o próprio custo. O plano de saúde não cobre e custa 64 francos a dose. Então, paguei para ser vacinada e pronto. Então, passamos, pulamos essa fase, passamos dessa fase, continuar protegida, né? Porque férias vêm aí, verão e tal, muita gente em todos os lugares. Então, é isso. Mas agora, é que eu já estou melhor, voltei com a cara limpa para aparecer aqui, que estamos nos arrumando, né, Ed? Que o Ed vai para a natação. É o último dia. Último dia da natação do Val, da baleia, né? O nível baleia, que é o primeiro do intermediário. O Ed terminou tudo. Mostra aqui, me empresta aqui esse negócio para eu mostrar esse espaço em Minas. É da escola, mas eu não lembro da natação. É, eu sei. Porque aqui na Suíça é obrigatório eles terem um VSC, que é o Wasser Sicherheitscheck, que é, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, pelo menos aqui no cantão de Berna, é isso aqui. E aí, eles têm que fazer o teste, né? A prova de que eles têm segurança, o teste de segurança na água. E aí, para chegar nisso, tem que passar por todos os níveis do básico, que foi o que o Ed fez até o ano passado. E aí, esses níveis do básico, os cursos do básico, foi o que realmente eu incentivei e eu queria que realmente ele fizesse. Depois disso, o intermediário, ele faz se quiser, não é mais obrigatório, ele já sabe nadar, né? Não tem mais perigo, nem nada, mas se quiser aperfeiçoar, agora pular de costas, não sei o que, coisas mais assim, aí é por ele mesmo. Então, ele quis fazer o VAL, é o que ele está terminando agora, o Baleia, que é o primeiro nível do intermediário e hoje é o último dia. Então, estamos indo já já para a última aula. Isso aqui é o caderninho da escola, o espaço em Minas, que tem tudo e todos os níveis do que eles precisam aprender, né, Ed? Mostra aqui, por exemplo, esse aqui, etapa 1, mostra aí. Aí tem tudo, ó, o que que precisa saber fazer. Ah, peraí, então eu vou ler, tá? Ah, etapa 1, do caranguejo 1. Aí você vai ler em alemão ou em português? Im Wasser gehen, braquei que fala em português é inaguá, assim. Du kannst im Brusttiefenwasser freigehen, spielen, rennen und dich dabei mit den Armen helfend antreiben. E eu não vou ler todos, que eu tenho aqui pra na casa, vou ler mais esse. Aufenthalte unter Wasser. Du kannst minimal 5 segundos stehen mit angehaltenem atem, vollständig untertauchen. E assim? Esse foi o primeiro nível, eu sei de criança pequena, assim, 4, 5 anos. Ó, aqui é o 2, esse é o Seppfert, né, que o Ed fez também, já faz um, acho que uns 3 anos atrás. Esse também fiz. E cada curso desse é uma temporada, assim. Ó, esse é bem divertido, passar pelo arco, né. Ó, esse aqui eu até fiz duas vezes, assim. Tá todo aqui. Ah, é, porque sempre no final o Ed ganha esse Upside, que chama, né. 1 e o 3, eu não achei. É, perdeu. Esse aqui é que o Ed fez o 5, é porque fez o curso intensivo nas férias. É aqui o 2, tá vendo? Aqui esse. É. E aí no final de cada nível recebe um negocinho desse, assim. Um Upside, que chama. Esse aqui é o último do básico. É um caranguejo, o 2, dá pra ver aqui. É, peraí, pra tapar o 3. Aqui é o sapo. Aí. O pinguim, o 4. Aí tem o... É, o 5 que eu fiz antes das férias de verão. Aí nas férias de verão eu fiz de novo, assim mesmo. Aí... É, porque isso foi na pandemia. Eu tava procurando coisa pra fazer, aí eu tirei férias e botei o Ed no curso intensivo de natação. E assim, sabia fazer tudo. Tinha que ir de máscara, ficar lá esperando. Então, hoje é o final, né? Que a professora vai dizer se todo mundo passou ou não desse baleia, que é o primeiro do intermediário. Então, se vai continuar, parece que não, né, Ed? No próximo, que seria o Hecht, que é um tipo de peixe. Ele já tem esse... Essa checagem de segurança da água, que é o que é obrigatório, o que precisa. Então, agora não é mais obrigatório. Isso aqui, tava... Tem que botar aqui. Então, não foi na semana passada, porque tava no dentista. Então, hoje é o último dia, porque essa é a última semana de aula, né? Então, o horário é na última semana de férias, não, de aula. Na quarta série, antes de acabar a quarta série. Depois vai começar as férias de verão. E o horário, né, de aula de teclado. Ontem foi o último dia da aula de teclado. Que é também junto com o horário, com o calendário da escola. Então, temos muitas coisas. Hoje é a festa... Hoje é a festa de encerramento também da turma do Ed, da quarta série. Tá dando 21 graus aqui, mas o ventinho tá friozinho. Ainda bem que eu tô com essa manguinha aqui, meia manga. Falei pro Ed botar uma jaquetinha. Agora o sol tá querendo sair. Não sol, tudo bem. É na sombra. 21 graus é porque choveu ontem. Ontem e hoje. Não tava nem tanto na previsão essa chuva. Mas aí veio antes da... Da frente quente que vai chegar finalmente, né? Vamos ter... Os dias de verão estão chegando. Ed, como é que você se sente acabando a quarta série, meu filho? Grande. Ed, agora vai ser um dos grandes, né? Quinta série, meu filho. Eu só tô pequena. Já vai pra quinta. Já vai pra quinta. Eu tô pequena. Vai aprender inglês agora. Vai ter inglês. É, tá sério. Vai ter... Vai ter... O que mais que vai ter? Informática. Aprender a mexer no computador vai ter flauta, né? Martelão, natação. Acabou a natação. A natação é coisa de menino pequeno. Você já sabe, né, Dé? É. Eu fui para a natação, foi bem legal, amor. Mas eu não consegui não, de brincadeira. Conseguiu, aí ó, ganhou o abscesso, a baleia, né? Foi estranho, era outra professora, mas o estranho mesmo era que era só 10 vezes nadar e era só... acabou que horas. Foi bem rapidinho, acho que acabou 15 minutos antes. É, acabou mais cedo hoje, mas não vou nem reclamar porque hoje a gente tá no limite do horário também. Você tem que agora tomar banho, se arrumar pra ir lá pra jantar, pra ir lá pra festa da escola, né? Agora é mais legal ainda. Andando aqui com Simba, o Ed já foi pra escola porque as crianças têm que ir meia hora mais cedo pra arrumá-la, prepará-la. Porque vai ter umas tarefas pros pais fazerem. Então, é a primeira vez que eu não vou sozinha pra essas festas, essas coisas, que minha mãe tá aqui comigo. Então, ela também participou da festa, né? Da apresentação do Ed da flauta, que foi na festa do fim do ano da escola, a festa do verão. Eu mostrei aqui também, vocês viram aí. Aqui os resquícios do aperô, da festa do Ed da escola. Aqui, Ed, deixa eu ver você, meu filho. Uma foto aqui, uma foto. Ele não tirou nenhuma foto, Ed. Nenhuma, zero. Só tirei uma sua ali. Queria tirar você com a professora e tudo, mas você é suado desse jeito. Não é, não tirou nenhuma foto com as professoras. Não. Tem só a foto da turma mesmo, né? Mas o dia de hoje eu não tenho nenhuma foto com os amigos. Ninguém tirou foto, você viu? Acho que uma tirou. Dia seguinte, saindo pra ir pro trabalho. Já desci do ônibus, já estou chegando ao trabalho. São oito e meia. Ed já foi pra escola. Hoje é o penúltimo dia de aula da escola. O último dia da flauta. O último dia do teatro. É o último dia de muita coisa essa semana. E é o penúltimo dia de aula, né? O último dia de aula da quinta série. Depois o Ed entra de férias. E essa foi, na verdade, a razão principal pela qual minha mãe veio. A terceira ano ela veio um pouquinho mais cedo. Mas é a razão principal. É pra ficar com o Ed nas férias, né? Porque eu não tenho tantas semanas de férias. Então ela fica com ele a maior parte do tempo pra eu poder trabalhar. Eu sou o cara do trabalho. Acho que ele achava que eu tava em reunião falando assim. Mostra. Falando aqui na câmera. Mas enfim. Tem que dar uma caminhadinha de manhã pra chegar aqui no trabalho. Aí aproveito e falo aqui um pouquinho com vocês. E hoje, excepcionalmente, eu tenho que vir pro escritório. Porque hoje eu tenho uma apresentação. Se não, eu podia trabalhar de casa. As reuniões que eu tenho, dá tudo pra fazer de casa. Mas tem uma apresentação de um workshop hoje de tarde. E depois tem uma perô. Então vou aproveitar que minha mãe tá aqui e pode ficar com o Ed pra poder participar. E é isso. Ontem a festinha da escola foi super legal, mas terminei não filmando quase nada. Acho que só um pouquinho do final que eu filmei. Porque também tem muita criança e não tem que ficar borrando o rosto das crianças pra poder aparecer aqui e tal. Mas foi super legal. Eles fizeram... A professora falou que perguntou se eles queriam fazer uma apresentação. Como no ano passado, que apresentaram uma música em francês e tal. E eles disseram que não. Que eles queriam... Que eles queriam... Ai, muito barulho de carro passando aqui. Que eles queriam fazer uma brincadeira. Então fizeram vários postings, né? Que eram vários estandes assim com brincadeiras. E cada posting tinha umas crianças. Assim, de duas a três crianças. Responsáveis. E nós, os pais, tínhamos que ir passando pelos postings, fazendo as brincadeiras. E no final, quem ganhava mais pontos, ganhava uma bala e tudo. Mas como a gente tava com a parente, não sei se é tia, alguma coisa da criança da Ucrânia. Que começou na escola do Ed e pelo jeito vai ficar. Ela não fala nada de alemão. Então a gente perdeu, né? Ou melhor, a gente não ganhou nada. E aqui tá tudo cheio de água porque choveu de noite. O grupo era, o grupo da família. Eu e minha mãe. Minha mãe não fala alemão. E essa mulher da Ucrânia. Que não falava alemão. Então tinha uns postings que era, por exemplo, Retzel. Que é tipo charada, né? Tinha que adivinhar charada e tudo. Então era eu sozinha, né? E aí quem acerta tudo, quem faz as coisas mais rápido. Enfim. Não ganhamos. Mas o que vale foi a brincadeira mesmo. Foi super legal. Tura se閉iu. Ai, só agora eu tô aparecendo aqui de novo. 6h15 já. Da tarde. Saindo do trabalho. Já fiz a apresentação. Já teve o aperô ainda. Não filmei nada. Eu tirei algumas fotos. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Nossa, muito bom o aperô. Mas rápido também, né? Acho que eles estão em contenção de despesa. E aí não estão podendo gastar com muito. Mas tinha bastante vinho e cerveja e comida também. E no final ainda tava tão calor que deram um sorvete. Ah, deixa eu ver. 24 graus. Nem tá tão quente assim. Vai chegar uma onda quente agora, esse fim de semana. E aí tá previsto chegar acho que até 32 ou 33 graus. Aí sim vai ficar quente. Mas agora ainda não. Bom, então tô indo pra casa. O Ed já chegou em casa. Minha mãe tá lá com ele. E bom dia, bom dia. São exatamente 7h14. Saindo de casa. Sexta-feira, excepcionalmente. Pra ir pro trabalho. Nunca vou pro trabalho na sexta. Sempre trabalho de casa. Mas hoje é um dia especial. Hoje é o dia que a gente vai na produção ver o nosso sistema funcionando. Então, estou mega empolgada. Só fiz isso uma vez em toda a minha vida de empresa. Quase 9 anos de empresa. Então, hoje é um dia bem especial. Não sei se vai dar pra mostrar alguma coisa aqui, né? Mas, vamos lá. Tô um pouco triste que eu não vou ver o Ed indo pra escola no último dia de aula, né? Hoje, sexta, normalmente ele tem de manhã e de tarde. Mas hoje só tem de manhã, porque é o último dia da quarta série. Mas eu pedi pra minha mãe tirar uma foto dele, antes dele ir pra escola. Mas hoje é o dia. Eu ainda estouolare. Não, não, mas hoje é... Então, eu também ... ... estouando com o Libre. Ist da também covariante? Sim, sim. Ah, sim. Você está um pouco mais amado, mas agora está ainda ali. Então você também, direita? coatida! Com certeza! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA